Comandante Beatriz, a gente tá no Jabaquara, onde parece que houve tiroteio também, pois dá um comandante. Boa tarde da Atena, boa tarde a todos que nos escutam nessa tarde. A Polícia Militar abordou agora na parte da tarde da Atena, um indivíduo que teria feito um roubo de veículo, né? Receberam a comunicação a respeito desse roubo de veículo, um veículo de luxo, que foi acompanhado pelas motos da ROCAM, do 3º Batalhão. Na tentativa de abordagem, quando foram abordar esse veículo, o ladrão que estava dirigindo o carro saiu correndo para o interior da comunidade próximo ali, que é o Alba, né? Os policiais conseguiram acompanhar essa pessoa a pé e ele trocou tiro com a Polícia Militar da Atena, atentou contra os policiais e foi baleado no local. Ele foi socorrido, a gente está confirmando certinho qual hospital que ele foi socorrido, mas a gente sabe que o estado dele é grave e, graças a Deus, os policiais passam bem e o veículo foi recuperado da Atena. Olha, a opção de trocar tiros ou não é a do bandido. Se ele se entregava, é inteirinho para a cadeia e pronto, acabou. Agora, as polícias, de uma forma geral, estão dando um recado para os bandidos. Se eles quiserem o confronto, no tiroteio legalista, a polícia vai agir para impedir que o cidadão que esteja passando pela rua, que o cidadão que pode ser feito refém, que o cidadão que foi roubado tenha a sua vida preservada e que também o cidadão policial seja preservado. Está claro aí o recado dado aos bandidos. Está mais do que claro o recado dado aos bandidos. O destaque é Monte Sena, com o helicóptero embaixo, deve ser o William com o Bob Link. Se não for, daqui a pouco eu corrijo, mas veja as imagens aí aqui na tela do Brasil, gente. Que horas foi isso, hein, comandante? Foi há poucos instantes da Atena, coisa de meia hora, faz uma meia hora que os fatos aconteceram, né? E é exatamente o que você disse, o trabalho da polícia militar é preventivo e quando a gente tem a notícia de algum crime, a intenção número um é sempre de recuperar as vítimas, trazer as vítimas com integridade, os bens também, restituir os bens dessas vítimas e prender os indivíduos. Mas alguns escolhem um caminho diferente, né? Atentam contra os policiais e os policiais são obrigados a atuar dessa maneira. Ainda mais que foi prestado o devido socorro, o indivíduo foi para o hospital mais próximo, que a gente ainda não tem a informação de qual local que é, mas a gente sabe que foi socorrido aí em estado grave. Mas a vítima passa bem, o veículo foi recuperado e os policiais militares também estão íntegros aí depois dessa ação. Enquanto isso, a polícia militar reservada à polícia e também à polícia civil, fazendo investigações para tentar prender aquele assassino do garoto de 31 anos de idade, policial, o Luiz, que morreu abatido como se fosse uma caça, pedindo para não morrer. E me parece, segundo o coronel Cabino me informou e também os policiais civis, que são extraordinários aí, investigadores, me informaram que estão perto de prender o assassino ou assassinos do garoto Luiz, que deixou o Brasil inteiro consternado quando ele pedia para não morrer e foi fuzilado de uma forma brutal. Estão adiantados os trabalhos para prender aquela quadrilha e principalmente o atirador. Não é isso, comandante? Isso mesmo, as polícias atuam aí de forma conjunta, né, com as informações que são necessárias para a elucidação desse caso. Claro que nós sentimos muito o falecimento de um companheiro de farda nosso, então é uma questão de honra para nós chegarmos a essas pessoas que cometeram esse crime bárbaro contra um dos nossos, né? E a polícia civil fazendo seu serviço, seu trabalho investigativo, com certeza atuará de uma forma bastante precisa para prender os envolvidos nesse crime da pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.